As propostas de empréstimos com muitas vantagens, como juros baixos e vários meses para pagar, chegam às pessoas com frequência. Falam assim, não, eu quero ter dinheiro para emprestar para vocês. Aí eles riem, aí brincam, sabe? É, mas tem muita gente que não resiste às facilidades oferecidas. Os aposentados costumam ser abordados com propostas para empréstimo consignado com o discurso de ser melhor que outras modalidades. Por que o empréstimo pessoal é mais caro do que o empréstimo consignado? A modalidade de empréstimo consignado, ela é mais segura às instituições financeiras, porque a cobrança já é feita diretamente em uma fonte pagadora. Quer dizer, pode ser o INSS, pode ser o empregador. Então, dessa forma, ele se torna mais barato, porque os bancos e instituições financeiras correm menos riscos. A modalidade do empréstimo pessoal tem que haver o pagamento de um boleto. Então, não há uma garantia, senão a crença que o consumidor vai cumprir o que foi acordado no caso. César passa longe de empréstimos. Ele conhece as dificuldades quando a pessoa desiste de pegar o dinheiro. Você liga, você tenta falar com alguém e é só mandando, passando para outra pessoa e ninguém resolve. Mas é possível desistir do empréstimo mesmo com o contrato já assinado. Após a assinatura do contrato, ela tem que verificar quais são as condições de rescisão. No direito do consumidor, há permissão de ser revisada algumas cláusulas abusivas, mas isso vai de caso a caso. E a nossa orientação da defesa do consumidor é que o cliente pense muito bem antes de assinar. No caso de empréstimo considerado abusivo, a pessoa deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. É direito dela verificar a legalidade, tanto no DECOM, PROCON. É muito importante ela buscar para se informar diante da legislação e do que é permitido ser feito. Também pode procurar um advogado de sua confiança, também para se aconselhar, receber uma orientação. Mas eu faço uma ressalva, não é porque o empréstimo muitas vezes tem os juros um pouco mais altos e vai impactar na vida financeira do consumidor, que necessariamente ele é abusivo. Os aposentados não são alvos apenas dessas propostas recorrentes de empréstimos. Esta parcela da população também sofre com golpes como estelionato e notícias falsas. Recentemente, circulou a informação de que os aposentados receberiam um 14º salário este ano. O que não é verdade, embora haja um projeto de lei, mas que não foi aprovado. Já não bastasse o grande número de idosos sendo enganados cotidianamente por diversos tipos de fraudes. Algumas pessoas mal intencionadas acabam se utilizando de um projeto de lei, como se a lei fosse, para propor esses idosos, esses empréstimos. Infelizmente, esses idosos sem muita informação ou sem um familiar que possa nos instruir. Quem solicita empréstimo precisa ficar atento às vantagens que são oferecidas. Tais como juros supostamente muito baixos, ou prazos de carência muito longos, ou mesmo parcelas muito pequenas. Geralmente, tais contratos possuem cláusulas que permitem que essas empresas financeiras possam mudar as condições ofertadas em momentos futuros de forma unilateral, ou seja, sem precisar da concordância do contratante, prejudicando assim um consumidor. Uma dica é evitar transações por telefone e não fornecer dados pessoais. Jamais forneça os seus dados para quem quer que seja, pois as empresas sérias não costumam fazer esse tipo de solicitação para os seus usuários. Muitas vezes, esse tipo de mensagem é uma tentativa de fechar uma negociação abusiva, ou mesmo algum tipo de fraude. Muitas vezes, este tipo de mensagem é百貫.